Olá galera! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos jogar o que? Robox! Com a... Eu não ouvi direito! Robox! Mais uma vez! Robox! Robox! Hoje nós vamos jogar Robox! E como vocês estão vendo é a Guemi do Robo... É a Guemi, sabe? Mas é do Robox, então... Vamos lá, né? Vamos aqui agora pro Robox, que eu não tenho medo da Guemi. Falou, Guemi! Fica aí! Agora... Eita! Eita! Ah, não, não quis isso aqui, não era pra eu trouxer nada. Vou pegar aqui... Ai! A Guemi! A Guemi... A Guemi! A Guemi! A Guemi tava sem cabeça. Gente, sai fora, pessoal! Ela tá lá embaixo, ó! O que é que eu posso fazer pra distrair a Guemi? Ai! Ih, Guemi, nem... Nem vem pra cá, né? Você nem vem. Como é que pega? Eu queria saber como é que pega essa coisa aqui. Como é que pega, ué? Tô tentando tirar... Não dá pra pegar alguém, já pegou. Ai, meu Deus, a Guemi. Meu Deus, a Elice ferrou, né? Né? Hoje nós vamos jogar Guemi, como vocês tão vendo, né? E hoje nós vamos... E eu queria pedir uma coisa pra vocês. É... Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative as suas notificações pra eu e meu pai não passarem por isso. Se inscreve no canal. E ative as suas notificações. Compartilha também, não pode faltar. E também ative as suas notificações. Tá bom? Então bora lá. O que tem aqui? Será que é a chave? Sim. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Ah, é só apertar então Vá, vá, vá Ixi, fiquei bugado Olá Meu Deus, fiquei aqui bugado Eu não tô conseguindo mais sair Meu Deus Pai, meu Deus do céu Sai do meio, bom Bora lá, gente, então Eu fiquei silêncio, né, gente Pular que nós vamos agora Caçar a Guemi Vou proteger vocês, galera Não se preocupa Não vai dar pra... Oh, meu Deus, água é M Hoje vai M pra subir, hein Será que alguém tá usando ela Será que alguém tá usando ela? Não Ia dar, se não era Mas infelizmente não deu certo Bora lá Tirou aqui na ressorte, bora lá Eu sei... Ah, não, mano, mano, mano... Eu sei... Ah, não, mano, mano... O que é isso? O que é isso? Hã? Velho, o que é isso? Como assim? O que é isso? O jogo bugou? Gente, eu... Gente, eu... Gente... Gente, eu não tô entendendo O jogo bugou do nada Mas vamos aqui agora... Não, já que hoje o vídeo de hoje é Guemi Tenho que dar um jeito de achar O que é o jogo da Guemi Não, também não Eu achei o jogo da Guemi O que é esse? Agora vamos lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem lá Vem aqui Meu Deus, o que que vai aparecer? Gente, só uma pessoa Parece que sei que eu ganhei Ela tá vindo Posso me esconder aqui? Isso aí, ó Parando, é tudo bugado aqui nesse jogo Ok Obrigado Obrigado Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, fico com medo da Guemi, meu. Deixa um parceiro ali. Meu Deus, a Guemi, mano. Eu não posso pensar que alguém não pode vir pra cá. Eu vi ali um cara, ó, se eu não volto. Então eu acho que ele... Eu acho que ele ainda não vem. Tá. Não posso me esconder aqui. Mas sim, gente. Se jogar, isso tá bom mesmo. O resto não dá pra... Eu acho que não tem fome. E nesta, hein? Pra provar... Tem fome. Só que é um vaso. Chega! Tá. Meu Deus, eu não posso pensar. Por isso então eu vou me agachar. Eu não vou fazer. Eu não posso fazer. Nossa, eu não vou achar. Eu acho que ele é muito... Se eu quiser ficar bonitão. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Cara, eu não vou... Como assim? Véio, como assim? É a Guemi? É a Guemi que fica. Meu Deus, mano. É a Guemi mesmo. Não tem nada que eu posso fazer, né? Só ficar aqui, mano. Meu Deus, vai. Minha vida, mano. Eu não tô... O que que é que tá lá embaixo? Nem que seja. Olha aí. Mãozinho. Pois é, né, gente? Morri. Vamos lá agora de novo. No estilo da Guemi. Quem que será que vai ser a Guemi, hein? Só mais essa, gente. Eu vou terminar. Meu Deus do céu. Ai, boa. 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 meu deus mano agora a gente tem que estar sozinho tá bom tô menina aí mas eu não vou mesmo meu deus mano como é que eu vou ah mano esqueci aqui embaixo ela não vai poder tá aí no seu momento será que sente se a gente não dá para ser que tem um lugar secreto será que tem será que eu tô pensando em um lugar secreto tá caramba nem sabia que aqui nesse lugar tinha uma porta secreta aaaah tá no outro lado não dá não dá pra apertar o meu é esse que caiu o cajador aí pai pai vai silêncio paciência aí daniel filho eu tô gravando aqui daniel filho faz silêncio foi mal gente que é meu primo ali que tá ali né onde ele veio com a minha casa porque meu primo sabe ele veio com a minha casa caramba aguenta aaaah calma 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 aaaah calma 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 aaao aaa gaa aaa Maa aaa 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 o do eu gosto de que? que bom eu quero eu quero de cheiro ruim como bicho? cheiro não não, muda são pedaços pai, estou agafando quero que eu sou um pedaço eu já volto galera, pera ai pois galera eu não pode gravar o vídeo hoje, o vídeo já acabou sabe? e tipo eu tenho que ir embora tchau, um beijo não basta e fui falou ai de novo falou ai deus, falou estou ficando por aqui um beijo, tchau falou